Como é que o senhor recebeu as sugestões, convites, propostas e desafios que foram colocados nesse encontro que reúne tantos executivos, acionistas e principalmente os representantes da cabeça de rede do SBT? Muita proposta, muita crítica, muita troca de ideia, né? Sem dúvida, com muita alegria, porque está se vendo que está havendo uma sinergia, uma conectividade, para que nós possamos oferecer a cada dia aos nossos telespectadores um produto melhor, mais informação, mais entretenimento e mostrando a interação máxima do SBT com o telespectador. O senhor gostou de ver, por exemplo, algumas portas se abrirem ao mesmo tempo que alguns desafios foram propostos? Sem sombra de dúvidas, essas portas se abrindo vai permitir com que a gente esteja mais presente na residência do telespectador e esse desafio vão nos motivar a superar esses obstáculos e a atingir mais metas. O senhor sai daqui tendo ideias? Sem sombra de dúvida, várias ideias para colocar em prática e fazer o SBT mais presente no Brasil como um todo. Se o senhor pudesse já tomar o primeiro passo agora de uma dessas ideias que já estão na sua cabeça, o que o senhor gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de ver essas notícias chegando mais conectadas nas várias plataformas e o conhecimento mais presente, mais rápido ao nosso telespectador. Vai trabalhar para isso? Sem sombra de dúvida. Agora, avante, para frente. ASSEMO 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 Obrigado.